Olá pessoal, bem-vindo ao Robson. Meu nome é Robson e hoje eu vou entrevistar um cantor da Argentina que também é um amigo de mim. Nós nos conhecemos alguns anos atrás em Portugal e tocamos música juntos. Ela viajou para muitos países ao redor do mundo, em continentes como América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Hoje nós vamos falar sobre música latina, viajando e mais. Ela é Victoria Núñez Dávila e eu espero que vocês gostem dessa entrevista. Vamos! Olá Vicky! É um grande prazer ter você aqui no canal. Bem-vindo ao Robson. Olá Robson! Obrigado por me invitar. Você é bem-vindo. Bem, pode começar a falar um pouco sobre o que você faz e quem você é? Eu sou Victoria, da Argentina. Eu moro em La Pompa, o centro do sul da Argentina. E eu sou psicóloga. E eu amo cantar. Eu estava viajando por muitos países e eu estava cantando. Muito legal! Como foi o início da música na sua vida? Como você teve o primeiro contato? Você lembra algo sobre isso? Sim. Eu posso lembrar que quando eu era cinco anos, eu cantava na escola. Mas eu comecei quando eu era 16 anos, cantava em alguns grupos, como um grupo de teenagers. E eu comecei a ter mais contacto com diferentes estilos de música naquela época. Sim. Por exemplo, Roque Nacional, da Argentina. Você teve influência de alguém na sua família? Como seus pais ou algo assim? Música influência? Na verdade, não. Eu acho que por isso foi um pouco difícil de cantar. Porque na minha família ninguém faz profissional. e eu não sou eu profissional. Eu não sou eu profissional, mas... Eu também não sou eu. Mas, sim... Mas nas minhas famílias ninguém conhece. Você não é profissional, hoje. Você é um psicólogista. mas é algo muito forte na sua vida, porque você singe incrível, eu não sei como dizer isso, mas é incrível ouvir você cantar, e eles têm influências, como influências especiais ou influências específicas, como um grande cantor ou grupo, um tipo de música, como um músico que influenciou você na sua vida musical? Sim, eu comecei a ter mais contato com a música quando eu era teenager, como eu disse, mas então eu comecei a conhecer artistas do Rock Nacional, da Argentina primeiro, e depois de outros países, por exemplo, Brasil, e agora eu estou 32 anos, então na minha vida, desde minha, como eu posso dizer, minha criança, eu tive muitos contatos com diferentes artistas da América Latina, da América do Sul. América do Sul. Posso nomear alguns deles? Sim, agora eu ouço muito, Marta Gomes, da Colômbia, Caetano Veloso, do Brasil, Muerto, do Espanyol, oh, eu posso te dizer muitos deles, realmente diferentes estilos, por exemplo, rap, folclore, e sim, eu posso te dizer muitos deles. Muito bom. Ou Spineta, Cede Sosa, é difícil quando alguém pergunta sobre música e artistas, eu nunca posso contar todos os deles. Sim, claro, nós sempre esquecemos alguns, porque existem muitas referências. Vic, você já viajou para muitos países ao redor do mundo, eu acho, se eu não me engano, tem quatro continentes. Eu não sei, mas... Ah, deixa eu pensar... Ah, sim, mas quatro, apenas quatro. Uau, você pode descrever? Descrever África e... Ah, sim, pode ser mais, eu quero viajar. Ah, sim, você esquece África e Antártica, talvez? Sim, África, Ásia, África e... Antártica. Antártica, sim, e Norte América. Sim, país América. Bem, você pode descrever essa experiência, um pouco disso? Sim, sim, eu gostei muito. Eu comecei na Europa, eu conheci você em Lisboa, Portugal. Eu morava em Portugal por um ano, e depois eu fui para a Ásia, e depois em Nova Zelândia, Austrália, e... Foi uma experiência incrível. Sim, sim, e... Como foi a diferença de cantar em alguns deles? Porque, eu acho que a experiência de cantar em Argentina é diferente do que cantar em Portugal, por exemplo. E, claro, em Ásia, em Nova Zelândia. Você pode dizer um pouco sobre essa diferença? Ou seja mais específica sobre essa experiência de cantar? Eu acho que as pessoas estão mais abertas para receber música de outros países. Então, se você estiver de outros países, e você traz a sua música, eles recebeu, tipo, wow, eu realmente gostei, e sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Foi bom. Ah, eu entendi. Especialmente por nossos ritmos, você sabe? Porque nossos ritmos... eu não sei como posso dizer em inglês, pode me ajudar? Como mais... Rhythm. 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 Groovy. Rhythm. Yeah, rhythm. I know Groovy. Swing. Swing. Yeah, swing. Can be, yeah. We can say swing. Yeah. It's very connected, by the way, with dance. It's something that I think is incredible in Latin music. Because, for example, here in Brazil, you play samba, and people are already dancing, moving, at least moving the body. Yeah. And Argentina as well, because you have tango and other genres of music. Yeah, yeah, yeah. Cumbia, for example. It isn't from Argentina, it's from Colombia, but here it's... I don't know, how can I say in English, but... Sincronización, or mix from music, of music from all Latin America. You know what I mean? Like, for example, here in Argentina, we have cumbia, but cumbia is from Colombia, or Peru, or another country. So, yeah, that's good. I see. When you were traveling, you worked as a musician, for example, or it was like, just singing by chance with someone else in like... I think by chance, not professionally, it's just because the... Yeah, yeah. It was that. It was by chance. Always. But in New Zealand, I was singing sometimes, professionally, and it was a good experience. I really loved it. It was so good. And have you ever tried to live from music in your life in Argentina, for example, before? No. Actually, no. Actually, no. Yeah. I was thinking about it. I was thinking about it because I love it. I can feel like... good in my life singing. I don't know if you understand what I mean. Can you understand? Maybe you feel like something inside that's so strong. Yeah. Yeah. So, because of that, I was thinking like, maybe I can do this, but still not. I'm working as a psychologist. Yeah. But anyway, you keep singing like, for example, we... I don't know if people that are watching this video now know, but we recorded, recently recorded a video playing, I was playing the guitar and you sang a song from Argentina from Spineta, by Spineta, which is called Barro Talvez. Barro Talvez. And it's available on this channel and people that are watching this video now can check this video out because Vic is singing... I have no words to describe, but it's fantastic. Beautiful song, beautiful voice. It was incredible. I'll put the link in the description below and you can check this out. Yeah. Thank you, Rob. Thank you. Well, that's it, Vic. It was nice to talk a little bit about music, life, traveling with you. Thanks. Thanks a lot for being here again. Do you want to say something before we finish this interview? I want to sing another song with you. Wow. Let's do it. If you want me to sing another song, we can do it. Yes. Maybe a Brazilian or another one. Maybe. Yeah. Yeah. Let's do it. If you watch this video until here, Victoria and I recorded an Argentinian song by Spineta and it's already available on this channel. The link is in the description below and you can check it out. and you can check it out. I'll see you next time. Bye. Bye.